Se você não estava em coma durante os últimos meses desse ano, você provavelmente ouviu falar da polêmica entre Amber Heard e Johnny Depp. E eu até arrisco a dizer que você até revira os olhos quando ouve o nome de um desses dois, não é mesmo? E não importa se você é Timmy Johnny ou Timmy Amber, se você é uma pessoa normal, você provavelmente deve estar se perguntando de onde em raios veio Amber Heard e ela é realmente tão ruim quanto a Midi diz que ela é? Bom, talvez essa resposta vá te surpreender. Vamos aos fatos, mas antes você já sabe, não é? Já curte esse vídeo e se inscreve no canal para estar sempre antenado. Amber nasceu em 1986 no estado do Texas, nos Estados Unidos, e cresceu em uma família bem conservadora de classe média. Desde muito cedo ela já participava de concursos de beleza, porque é claro, beleza ela tem de sobra. Criada como uma católica, aos 16 anos ela decidiu que na verdade não acreditava em Deus e desde então não só se declara como uma ateia, mas é também ativista em várias instituições que se dizem lutar pela libertação de pessoas da religião. Segundo ela, o cristianismo é uma coisa... Até aí tudo bem, certo? Mas essa história de libertar pessoas da religião meio que soa controverso, já que ela diz lutar tanto contra a... Deixa aí embaixo a sua opinião. Mais tarde, ela abandonou a escola católica no ensino médio e se mudou para a Califórnia para buscar a carreira de atriz. Ela começou participando de alguns clipes musicais não muito populares e com o tempo fez participações em papéis pequenos em filmes de baixo orçamento, papéis esses esquecidos até hoje. Mas o fato mais chocante é que apesar de você aí estar se contorcendo e dizendo que nunca tinha visto ela em filme nenhum, além de Aquaman, é claro, você deve ter visto sim. Você só não percebeu que era ela. Sabe aquela mulher super linda, loira e sensual que aparece por uns 10 segundos em um filme? Pois é, provavelmente era ela. E diferente de Scarlett Johansson e Margot Robbie, Amber só conseguiu um papel de destaque atuando no julgamento contra seu ex super famoso marido, Johnny Depp. Fora do julgamento, o papel pelo qual ela é mais conhecida é a Mera de Aquaman, onde ela é uma mistura de sereia, princesa, algo do tipo, e usa uma peruca mais falsa que os cascudos que ela diz ter levado de JD. Mas ok então, esse vídeo não é sobre a breve participação dela no mundo cinematográfico, mas sim sobre seu passado bem controverso. E vamos ao que interessa porque eu sei que é disso que vocês gostam, não é? As polêmicas. Sobre o julgamento, nós temos vários vídeos aqui no canal que valem muito a pena dar uma olhada. Só te aconselho a preparar o estômago primeiro. Antes de tudo isso, Amber já era uma velha conhecida da polícia. E isso tudo começou quando ela assumiu em Hollywood que era Bee e começou a namorar a fotógrafa Tassia Van Rhee, com quem mais tarde ela se casou. Ela disse que não se identifica com nenhuma orientação e que tem atração tanto por homens como por mulheres. Mas as más línguas dizem que homem é para o dinheiro e mulheres para o amor. Durante o relacionamento dela com Tassia, Amber foi presa por ter dado uns cascudos na companheira em um aeroporto na frente de todo mundo. Ela foi presa e passou a noite no Chilindró por isso. Porém mais tarde, Tassia retirou as acusações e as duas, é claro, negaram tudo. Mas foi a partir daí que as pessoas começaram a se importar um pouco mais sobre quem na verdade era Amber Heard. Isso foi muito falado durante o julgamento, junto com outras inúmeras acusações que Amber enfrentou. Mas contra fatos, não há argumentos, não é mesmo? Vou deixar um card aqui para vocês assistirem depois desse vídeo. Durante o julgamento, um áudio vazado de uma conversa entre Amber e Johnny deixou todos com uma pulga atrás da orelha. Então, fãs curiosos logo começaram a afirmar que no passado, Amber era uma dançarina de clube mais conhecida como uma... E é claro, isso não é um crime. Outras personalidades famosas de Hollywood, como a Cardi B, também já declararam abertamente que era uma dançarina no passado. Mas parece que Amber quer esconder esse fato a todo custo. E na gravação de áudio, ela deixa bem claro que confidenciou a Johnny e ele prometeu não contar a ninguém. Mas, mais tarde, em uma troca de mensagens entre Johnny e um amigo, ele chama Amber de... de 50 centavos e outras cositas más. Deixem aí as suas observações. Além disso, Amber foi acusada várias vezes de ter se envolvido com Johnny apenas por dinheiro e fama, já que sabemos que isso ele tem de sobra. E está mais que claro que ela busca obsessivamente uma carreira bem sucedida em Hollywood, certo? Mas se você acha que Johnny foi o único a levar o golpe, sinto te dizer que não. Amber não só se envolveu com o bilionário Elon Musk, mais conhecido como o homem mais rico do mundo, como também declarou abertamente que o fez doar centenas de milhares de dólares para cobrir uma promessa de doação que ela fez. Só para que ela não precisasse doar do seu próprio bolso. Mas agora você deve estar feliz achando que acabou, certo? Sinto te dizer que não. Durante o julgamento, nós ficamos sabendo de várias traições de Amber e uma delas chamou bastante atenção, que foi o suposto romance, para não dizer outra coisa, entre ela, o bilionário Elon Musk e a modelo e também a atriz Cara Delevingne. Sim, os três ao mesmo tempo. Johnny Depp afirma que tem provas de que Amber teve um relacionamento com os dois dentro do apartamento dele. E Deus sabe quantas vezes isso possa ter acontecido. Polêmico, não é? E nada contra as escolhas pessoais de cada um. Mas que é chocante, é. Ainda mais sabendo que foi supostamente na cama de Johnny. Vale ressaltar que essa traição não foi a única lembrada por Johnny. Outra polêmica de bem antes do julgamento foi a entrevista que Amber deu para promover o filme Aquaman, onde ela estava claramente sobre influência de algum tipo de substância. Algumas pessoas dizem que ela estava apenas bêbada, mas outras afirmam que ela estava chapadíssima, logo pelo seu longo histórico de uso de substâncias, certo? Eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada nessa polêmica entrevista. E outra polêmica seríssima foi quando Amber viajou para a Austrália para acompanhar Johnny quando ele estava filmando Piratas do Caribe e foi acusado de levar seus dois animais de estimação para a Austrália sem ao menos declarar a entrada dos mesmos. O que é proibido pela lei da Austrália, a atriz teve algumas horas para enviar os cachorros de volta para os Estados Unidos ou eles seriam colocados para dormir permanentemente e Amber seria proibida de entrar novamente na Austrália. Diversas pessoas acusaram Amber de apenas ignorar a lei do país, pois todo mundo sabe que quando você entra em um país, você tem que declarar tudo o que você está levando, inclusive os seus pets, certo? Mas outros já dizem que ela não tinha como saber. Mas até eu sei disso, imagine Amber, por favor, né? Quando Amber e Johnny se conheceram, os dois eram casados, como vocês já sabem. Amber era casada com Tassia e Johnny estava há mais de 10 anos com a cantora Vanessa Pradhi, com quem teve dois filhos. Aí você já sabe, não é? Começou errado. E o karma, meus queridos, foi pesado, hein? O conto de fadas não durou muito tempo e o resto vocês já sabem muito bem. E vale lembrar que essas não são histórias aleatórias inventadas, são fatos comprovados. É óbvio que Amber cometeu muitos erros em sua vida que definitivamente a trouxeram até o lugar em que ela está hoje e que isso sirva de lição pra todos nós. E por mais que nós amemos o Johnny, nós temos que admitir que a parcela de culpa dele também foi muito grande. Mas infidelidade, apesar de ser inaceitável, não é um crime. Já sobre Amber, nós não podemos dizer o mesmo. E eu também quero lembrar uma polêmica bem recente. Nós ainda não temos tantas informações sobre isso, mas eu quero dizer pra vocês que provavelmente nós vamos descobrir logo, logo. Amber está sendo acusada de ter um filho com o Elon Musk contra a vontade dele. Deixa que eu te explico. Como vocês sabem, Elon e Amber tiveram um breve romance. E fontes afirmam que os dois congelaram embriões juntos. E que, na verdade, a filha de Amber Heard é fruto desses embriões congelados. Mas a polêmica maior é que fontes também dizem que Amber fez isso sem o conhecimento de Elon. O que, se for comprovado, pode gerar para Amber um problema muito maior do que esse com Johnny Depp. Mas isso é assunto pra um outro vídeo, porque a polêmica, meus queridos, é enorme. Deixa aí nos comentários se você quer um vídeo só sobre esse assunto. E como eu já falei no canal anteriormente, uma ex-psicóloga de Amber testemunhou no julgamento e disse que avaliou o Amber por 19 horas e chegou à conclusão de que ela sofre de vários transtornos de personalidade e que ela precisa de tratamento urgente. Bom, isso não é novidade pra ninguém, não é? Mas o que você acha de tudo isso? Você acha que esse passado é mesmo tão sombrio assim? Ou você acha que é um exagero? Não esquece de deixar a sua opinião aí embaixo, curtir esse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. All right, all right, all right! Tchau, tchau.